Sua noite, criança, nascer, na esperança, mas junto não vai Quando te pulas, meu peito, que é como leito pra te recusar Busso flores do infinito, que é meu mais bonito lá dentro de mim Se o coração não é bom, mania, e forte, mania, pra eu te cantar Quando te droga, o bebinho, o beijo, o delírio, parece que louco no ar Quando os seus braços me abençam, a sua manja me cerca, pra eu te amar Amar a sente da selva, se lavam as pernas, uma vez no chão E foram primados, encantos, engastros e rios, recatos e rios de perdida Abra esse vento meu, a desportar a saudade Apaga o seu valor e a alegria